Os impactos da inflação na vida dos cabo-verdianos e da crise da inflação para uma crise que pode afetar cerca de 10 milhões de crianças na região do Sahel, concretamente no Burkina Faso, no Mali e no Níger, a violência perpetrada por terroristas na nossa comunidade. CDO está a provocar uma crise sem precedentes com países a precisarem de ajuda humanitária urgente. De acordo com a Unicef, o agravamento de conflitos relacionados com investidas de terroristas nesses países está a arrastar problemas para países vizinhos, expondo ainda a outros cerca de 4 milhões de crianças às consequências da violência vigente na região. No relatório sobre o Sahel, divulgado na sexta-feira, a Unicef lançou um apelo para angariar quase 474 milhões de dólares para dar apoio humanitário urgente às crianças do Burkina Faso, Níger e Mali, assim como aos países vizinhos. A organização referiu ter recebido apenas um terço do seu anterior apelo lançado em 2020, que situava nos 391 milhões de dólares. Os dados divulgados pelo Unicef indicam que o ano de 2022 foi particularmente violento para as crianças no Sahel Central, pelo que todas as partes em conflito devem cessar urgentemente os ataques contra as crianças, contra as suas escolas e unidades de saúde. A título de exemplo, a agência da ONU refere que no Burkina Faso foram mortas três vezes mais crianças nos primeiros nove meses de 2022 do que no mesmo período em 2021. Ao destacar que a maioria das crianças que têm sido vítimas dos conflitos vigentes na região do Sahel morreram de ferimentos por bala durante ataques às suas aldeias ou à explosão de dispositivos ou restos de explosivos de guerra, a Unicef constata que os menores são cada vez mais vítimas da intensificação de confrontos militares ou alvos de grupos armados não estatais. A agência sublinha ainda que as crianças são também vítimas de grupos armados que se opõem à educação administrada pelo Estado, que queimam e pilham escolas sistematicamente e ameaçam, raptam ou matam professoras. O relatório da Unicef aponta que mais de 8.300 escolas foram encerradas no Burkina Faso, no Mali e no Níger porque eram diretamente visadas pela violência, porque os professores fugiram ou porque os pais foram deslocados ou receavam enviar os filhos à escola. O documento alerta também que, para além desses três países, as hostilidades estão a alastrar-se para zonas fronteiriças do norte do Benin, da costa do Merfim, do Gana e do Togo. Em comunidades remotas, com infraestruturas e recursos escassos, onde as crianças têm um acesso extremamente limitado a serviços e proteção essenciais. Portanto, estamos a falar de países da CDO, comunidade a que Cabo Verde pertence. Recorda-se ainda que, segundo projeções recentes, 20 milhões de habitantes do CEL Central estão em risco de insegurança alimentar catastrófica até ao mês de junho.